Música O governador José Ivo Sartori recebeu na tarde desta quarta-feira no Palácio Piratini a diretoria da Federação Rio Grandense de Associações Comunitárias e de Moradores de Bairros, a Fracab RS. O déficit habitacional foi um dos pontos importantes debatidos durante a audiência. Existe um plano habitacional subsidiado, é um programa do governo federal e que ele foi absorvido pelo governo estadual. Esse programa permite que as famílias de baixa renda possam acessar o recurso e esse recurso pode complementar a sua casa habitacional. É um recurso baixo, é um recurso de fácil acesso, basta apenas um diálogo entre uma representação da sociedade, que hoje a gente está aqui para isso, para casar com a pessoa que está lá na ponta e que precisa ser atendida. O governador Sartori reafirmou a preocupação do Estado em tratar as questões sociais e habitacionais. Legenda Adriana Zanotto